E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, nessa segundona, um ótimo início de semana para todos aí. Galera, vou estar mostrando, muita gente perguntando se tomou o Hot Fix, se funciona, se não funciona, o glitch solo da gente está duplicando, exatamente, o glitch é massivo, exatamente, exatamente, porém, tá galera, tem os prós e os contras, vou estar mostrando, vai servir tanto para o PS4, para o PS5 e para o Xbox One, e a gente vai precisar de alguns requisitos, vou avisar, não é bacana o glitch, tá galera, não é, ok? Faça quem quiser. A gente vai precisar de ter um modo de mira diferente, ok? Lá no modo história ou no modo criador, vocês conseguem trocar, o que mais que a gente vai precisar? O caminhão, né, o centro de operações móvel, eu costumo colocar no espaço 2, a oficina de armas, ou então, o módulo vazio, tá? Para que dê para a gente estar adicionando no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, aqui dentro a gente já vai deixar um veículo que vamos estar perdendo, uma elege, uma fajo, enfim, ok? O que mais que a gente vai precisar? A gente vai necessitar de ter o escritório executivo, qualquer escritório executivo da cidade de San Andréas vai dar certo, contando que lá no escritório a gente tem que ter pelo menos uma vaga vazia, tá galera? Para a gente estar salvando os veículos, ok? E lá dentro também, obviamente, que vamos precisar de ter a oficina para estar fazendo qualquer mudança no veículo assim que ele for duplicado. Repito, não compensa fazer se você não tiver um amigo aí, tá galera? Não compensa você duplicar. A gente vai precisar ter também aqui as Pitzwasser, então compre aí em qualquer loja de conveniência, 8 Pitzwasser é o que vamos estar precisando, ok? Galera, se vocês tiverem condições de fazer com um amigo, o glitch de duplicar com a ajuda de um amigo é bem melhor do que este aqui. É só uma alternativa e vou estar mostrando que ainda funciona. O que a gente vai fazer? Vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Lembra, né? Que a gente tem que ter o modo de mira diferente. Então, vou procurar aqui, vou vir aqui no Márcio, que está aqui jogando agora. Vou confirmar para ver se ele está com mira diferente. Está. Qual é o segredo para isso aqui? A gente tem que seguir o jogador várias vezes, galera, porque o alerta tem que vir muito rápido, cara. Ok? Este alerta tem que vir muito rápido, tá? Então, o segredo para estar fazendo isso aqui é o alerta tem que vir rápido. Olha só, este método vai valer para quem tem o kit inicial comprado, tá, galera? Se não aparecer a palavra comprar, a gente vai vir aqui em propriedades, ok? Venha no bunker aqui, ó. Tá? E vamos ficar aqui em cima. Tem que ser rápido, X e R2 ao mesmo tempo e temos que seguir o amigo muito rápido, ok? Olha só. Segui, tá, galera? Veja que começou a carregar lá embaixo, a solicitar informação. Então, já não deu certo, já zebrou tudo. Eu cancelo este alerta aqui, espero a gente aparecer lá na vaga única do bunker, ok? E aí, a gente vai repetir. Pode cair numa tela preta infinita e pode também tomar aqui, galera, ficar no limbo travado. Aí tem que seguir o amigo definitivamente. Então, vamos lá, ó. Vamos seguir ele aqui algumas vezes para que o alerta venha bem rápido, galera. Olha só, tem que vir muito rápido, tá? E vamos repetir todo o processo aí. Essa é uma das partes muito chatas desse glitch que eu falo e repito, não compensa fazer. Mas estou mostrando para quem disse que não funcionava mais, ok? Então, tá aí. Option novamente. Venha no kit criminal. Olha só, venha na casinha aqui em propriedades. Clique, venha no bunker e venha aqui na palavra For Your Closure. X e R2 ao mesmo tempo e siga o parceiro. Tá, galera? Vou colocar em câmera lenta para vocês verem qual é o passo. Olha só. Siga o amigo, confirma o primeiro, cancela o segundo e aperta o menu de interação assim que o personagem descer do veículo. É isso que tem que acontecer. Não fechem o menu de interação, porque senão vai tomar tela preta infinita, ok? Então, aqui agora basta a gente ir em inventário, vamos em lanches e vamos tomar as pizza wasser para a gente estar saindo de dentro do centro de operações móvel, beleza? Então, aqui galera, venham em inventário, lanches, ok? E vamos tomar aqui as pizza wasser. Uma dica para quem não sabe. Tem que clicar duas vezes bem rápido com o X em cima da pizza wasser. No segundo clique, mantenha pressionado o X ou o A para quem é do Xbox One aí, para ele estar tomando todo o conteúdo, ok? O que tem que acontecer, ele tem que desmaiar pelo coma alcoólico, exatamente. E aí a gente vai aparecer na porta do hospital, ok? Feito isso, vocês registrem como chefe do seguro service, peguem um veículo de chefe ou peguem um veículo de NPC. Sugiro que não peguem um veículo pessoal, porque pode dar uma zica aí. A gente agora temos que ir até este local, tá galera? Próximo aqui da Los Santos, do centro da cidade. Mas, propriamente dizendo aqui, ó, nessa região, aonde fica aqui também, né? Aonde a gente costuma pegar veículos grátis do Amil, tá? Aquela região ali para a gente estar solicitando o nosso centro de operações móvel, ok? Vou dar um corte aqui para não ficar muito longo, tá galera? E aí, na sequência, a gente já dá continuidade aqui no vídeo, ok? Chegando no ponto que a gente já tinha mencionado, vamos abrir o menu de interação, tá? O amigo está aqui na sessão, qualquer coisa para estar nos desbugando, tá galera? Mas acredito que não vai dar nada, nenhuma zebra aqui nesse glitch. Abra o menu de interação e solicite o centro de operações móvel, ok? Vamos levá-lo agora até o ponto aonde tem que ser, tá galera? Pode ser na garagem ali do lado da Los Santos, também dá certo. Mas eu gosto de estar fazendo aqui nessa entrada desse shopping, que se não me engano, isso aqui é um shopping center, ok? Vamos colocar o caminhão debaixo dessa marquise. Tem que dar essa imagem tipo num limbo, né galera? Quando a gente entrar com o caminhão aqui, ok? É dessa forma que a gente sabe que vai dar certo o glitchzinho aqui para a gente, ok? Então, eu vou sair do veículo, né, do caminhão, e vamos solicitar agora o mecânico, o veículo que a gente quer duplicar, no meu caso, será um WC Futuraço, que mesmo sendo cópia, vai valer aí aproximadamente quase 2 milhões de dólares. Mas pode duplicar outros veículos aí, tá galera? Só que não terá valor de venda, ok? Então, eu sugiro mesmo o nosso WC Futuraço, ok? Já apareceu, tá aqui. Vamos, veja a placa, tá galera? Aqui eu tenho uma placa personalizada, não há necessidade, é mesmo só para mostrar que vai pegar a placa do Elege, né? Que a gente bugou dentro do caminhão, é duplicando com placas limpas. Olha só, vou deixar ele aqui atrás do centro de operações móvel, vou deixar a porta aberta e vou ligar o veículo, ok galera? Vou ligar o veículo. Já ligado, a gente vai entrar na cabine, temos que ser rápido e ligeiro, tá galera? Olha só. Coloquem setinha da direita para desconectar a boleia da carreta, saiam correndo e vamos entrar dentro do WC Futuraço. Já entrem colocando setinha para direita e X, setinha da direita e X, setinha da direita e X. Tomou a tela preta, tá galera? Tem que aguardar. Pode dar zica aqui? Pode. Pode dar zica sim, tá galera? Ficar numa tela preta infinita, aí tem que começar de novo. Ou então, o amigo que está na sessão, olha aí que pegou a placa do Elege RH8, ok? Ou então, se tomar a tela preta infinita, tá? O amigo pode vir para a sessão, né? Como eu já tinha um amigo aqui na sessão, se der alguma zebra, tá? Ele vai nos desbugar entrando em qualquer serviço, ok? Olha só, o nosso caminhão foi realocado para o meio da rua, tá? Então, a gente vai pegar o veículo e temos que levar aqui na garagem executiva, onde tem que ter pelo menos uma vaga vazia para a gente estar salvando de vez este veículo aqui, tá? Chegou aqui dentro, vamos comprar mais um Elege RH8 e vamos colocar dentro do centro de operações móvel, se você quiser fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, né? Uma duplicação. É meio difícil fazer esse glitch aqui, tá? Mas eu consegui fazer duas duplicações na sequência, por isso que é macio. Volte para o veículo, coloca a setinha da direita, vamos entrar na oficina e fazer qualquer mudança. Eu sempre coloco aqui o emblema do comando, que é grátis, né, galera? E aí, mas fique à vontade aí para vocês estarem fazendo qualquer mudança nele. Vamos para a segunda duplicação, tá, galera? Olha só, vamos até o local, né, onde o caminhão foi realocado para o meio da rua. Olha só, vou deixar o caminhão aqui, o carro aqui, tá? Vou entrar no caminhão, tá? E aqui a gente vai acoplar novamente e vamos colocar novamente o caminhão na mesma posição. Ok, galera? Olha só. Feito isso, entro no veículo, olha a placa deste veículo aqui, tá, galera? Dá uma olhada aí, tá? Vou ligar novamente o veículo, vamos entrar na cabine, setinha da direita, volte para o Wisse Futuraço, coloque setinha da direita, olha lá, 7665 é o final, tá? Olha só, setinha da direita em X, setinha da direita em X, aguardem, tá, galera? É, a gente tem que ter sorte aqui nessa parte, tá bom? E aí, se tudo ocorrer bem, olha só, mais uma vez o veículo será duplicado, ok? Olha aí, galera, final da placa agora, é, vamos lá, olha lá, 518, pegou a placa do segundo elege que a gente comprou, ok? Então, tá aí mostrando que continua funcionando, é chato? É, é mais uma alternativa, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais, galera, tamo junto!